Olá, tudo bem? Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Na última aula eu passei um projeto com molde. E aí algumas pessoas no Facebook ficaram me perguntando que não tinham compreendido bem o molde, como é que montava o molde. E eu sei que às vezes quando a gente pega um projeto assim de primeira dá aquele choque onde é que começa, onde que termina, né? Então, a minha aula de hoje vai ser pra desvendar um molde. Como é que a gente faz pra entender mais ou menos um molde? Vou ver se eu consigo passar isso pra vocês. E hoje eu vim uniformizar de gatinho, de avental, né? Pra fazer o projeto com vocês. Se alguém quiser, já pra aquelas que perguntam, né? Depois, se quiserem o projeto do avental, tem na loja virtual disponível vários projetos. Aventais, bolsas, bichinhos, almofadas, toalhas. Tem vários projetos. Dá uma olhadinha lá na patchworkhome.com.br que tem vários projetos, inclusive esse do avental. Então, o molde era esse daqui, certo? Como ele é grande, ele é maior do que uma folha ofício, tem que fazer ou usar uma folha grande, que você tenha aquelas... Eu sempre confundo com a 4, a 3, aquela maior, certo? E já risca direto. Mas, pra poder colocar disponível, pra pessoa baixar na internet, copiar o projeto, tem que ser numa folhinha dessas pequenas, folha de ofício. Aí tem que desmembrar ele todo, fazer marcações, certo? Pra gente poder entender. Depois, se não tem aquela folha grande, a gente pega várias folhas de ofício e vamos emendando. E aí que eu vou ensinar vocês a emendar o projeto e a desvendar. Ok? Vamos lá? Então, esse aqui é o projeto, é o esqueminha que eu coloquei disponível na internet pra baixar e pra fazer o porta-tesoura. Então, aqui, a gente pode observar que temos letras. Eu coloquei uma marcação, vou até riscar maior. Ó, eu marquei com a letra A, né? E nesse cantinho aqui, eu marquei... Nesse cantinho aqui, eu marquei a letra B. Dá pra vocês verem aí? Ó, essa é uma peça que eu marquei A e B. Pode ver que ela vem esse formato aqui, ó. Faz a volta, certo? Esse é uma parte. Aí tem outra parte aqui, ó, que se vocês procurarem melhor, vai ter outra letrinha B e outra letrinha A. Dá pra enxergar aqui? Ó, eu marquei A e B. Então, ela tem esse outro formato aqui. O que quer dizer quando a gente encontra letras ou números num projeto? Que nós temos que juntar a letra A na letra A, a letra B na letra B, certo? Nessa mesma peça aqui, eu tenho a letra C aqui, ó. E a letrinha D aqui. Ah, no meio aqui, tem outra peça, tá? Que eu coloquei a mesma letra C aqui e a mesma letrinha D aqui. Então, o que quer dizer? Que eu tenho que juntar essas duas partes com as outras duas partes que têm as mesmas letras, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar as partes. Olha como é que eu vou fazer. Eu não tenho uma folha grande pra poder copiar. Se a minha folha fosse grande, eu colocaria o desenho aqui, copiaria, juntaria com a outra parte e ia copiando. Como eu não tenho, as minhas folhas todas são pequenas, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar uma por uma, vou desmembrar, tá? Vou fazer isso e vou colar. Eu vou emendar e já mostro pra vocês, tá? Então, eu já desmembrei todo o projeto. Ó, eu copiei num papel a parte, esse, essa parte, que tem as marcações C e D. Copiei essa outra parte, que tem as marcações A, B, C e D. E a terceira parte, que tem, copiei também, a marcação A e B, certo? Eu já deixei retinho aqui. Já deixei essa aqui também retinha. Essa eu deixei com as partes, você pode ver que tem sobrando papel aqui e papel ali. O que que eu vou fazer? Com a ajuda da fita durex, de uma fitinha, eu vou aproximar, ó, marcação com marcação, certo? Aproximei A e B. O mais retinho possível. E colei. Como todo projeto, eu lhe falei, é bom você deixar marcado aonde vai, por exemplo, o botão, né? Daí a gente escreve. Aonde vai, a outro botão, a gente escreve também. As marcações, aonde vai. Tudo que é marcação, tudo que é informação, que é importante pro seu projeto, você coloca nele, no molde. Porque já fica ali, tudo que é registro. É, uma vez tecido, uma vez manta acrílica, uma vez forro. Já deixa todas essas informações escritas no seu projeto, que isso também facilita na hora de você executar. Aí, depois, recorta e fica um projetinho igual a esse que eu mostrei, certo? Se tem a folha grande, como eu falei, uma folha maior, aí vai ali, copia esse, emenda, posiciona do ladinho desse, copia o outro também. E aí, você já tem o molde, uma folha maior e copia tudo de uma vez só, certo? Espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje, tenha sido esclarecedora. Eu agradeço as dicas de vocês. E deixem dicas nos comentários do que vocês gostariam de aprender, de alguma dica, de alguma aula, do que vocês gostariam de aprender. Deixa uma dica lá nos comentários, nas páginas, que é importante, me ajuda a fazer um bom material pra vocês, tá bom? Quero agradecer a equipe da TV Costa Doce, os meninos, o cinegrafista, Natan, ao Jorge Vieira também, o diretor da TV, o Rodrigo, nosso editor, que tá dodói. Um beijo, um abraço, se recupere bem, Rodrigo, e volte logo pra gente da gente, tá bom? Um beijo e um abraço pra equipe da TV Costa Doce. Um grande agradecimento pra vocês. E, como sempre, compartilhem os vídeos com as suas amigas, deixem suas dicas, tá? Vão lá, dão um joinha, se inscrevam no YouTube, no canal do YouTube também, pra vocês sempre ficarem por dentro das informações dos vídeos que eu posto, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.